E a gente começa falando da intenção de consumo das famílias que cresceu neste mês de setembro. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a expectativa de consumo aumentou, influenciada pelas famílias com renda acima de 10 salários mínimos. O indicador antecedente, intenção de consumo das famílias, ICF, subiu 1,4% em setembro. Segundo a CNC, que é a Confederação Nacional do Consumo, divulgou que no mês de setembro, o aumento da confiança das famílias em adquirir bens e serviços aumentou em 1,4%. E por que é importante esse índice na economia como um todo? Lembre o seguinte, na macroeconomia nós temos quatro elementos importantíssimos. O que é o investimento governamental, o investimento empresarial, as importações e exportações e o consumo das famílias. Sendo o consumo das famílias a pedra fundamental para manutenção e crescimento de uma economia. Os dados apontam que 47,1% dos entrevistados disseram estar com uma perspectiva positiva para o emprego nos próximos seis meses, como é o caso da Ana Samara. As coisas estão um pouquinho altas, as coisas do mercado não diminuiu muito, entendeu? Mas está tudo legal. Ultimamente eu consegui comprar algumas coisas legais para dentro de casa. Por causa do suporte financeiro para as famílias de baixa renda ser temporário, a perspectiva de consumo cresceu influenciada pelas famílias com renda acima de 10 salários mínimos, como por exemplo o caso desse empresário, que investe boa parte da renda em aparelhos tecnológicos. A minha média de consumo mensal de eletroeletrônico é na faixa de 10 a 15 mil, por conta que eu compro para mim pessoal e também para minhas empresas. Então, eu vou fazer isso também.